Eu tava perdido e você me achou Com o seu beijo doce me recuperou Me diz o que é isso se não é amor Eu tava invisível e você me olhou De todas as feridas você me curou Me diz o que é isso se não é amor E se não é amor E se não é amor Sei que tentou mas não dá Pra esquecer o que existe entre nós E fica louca sempre que ouve o som da minha voz E toda vez que tenta escapar Alguma coisa te faz lembrar de nós Você já percebeu que assim não dá E se não é pra ser assim Por que você cuidou tão bem de mim Tirou do meu mundo solitário E eu tava perdido e você me achou Com o seu beijo doce me recuperou Me diz o que é isso se não é amor Eu tava invisível e você me olhou De todas as feridas você me curou Me diz o que é isso se não é amor E se não é amor E se não é amor Eu tava perdido e você me achou Com o seu beijo doce me recuperou Com o seu beijo doce me recuperou Me diz o que é isso se não é amor Eu tava invisível e você me olhou De todas as feridas você me curou Me diz o que é isso se não é amor E se não é amor E se não é amor Sei que tentou mas não dá Pra esquecer o que existe entre nós E fica louca sempre que ouve o som da minha voz E toda vez que tenta escapar Alguma coisa te faz lembrar de nós Você já percebeu que assim não dá E será pra ser assim Por que você cuidou tão bem de mim Me tirou do meu mundo solitário Eu tava perdido e você me achou Com o seu beijo doce me recuperou Me diz o que é isso se não é amor Eu tava invisível e você me olhou De todas as feridas você me curou Me diz o que é isso se não é amor E se não é amor E se não é amor Outro O que é isso? E você se não é amor E se não é amor E se não é amor E se não é amor Desculpa a ousadia no que eu vou falar Mas eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você quem procurou Meu olho é vagabundo, foi quem te conquistou Desculpa a ousadia no que eu vou falar Mas eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você quem procurou Meu olho é vagabundo, foi quem te conquistou E o gado que prova do meu café Quando escuto meu aboio pula seca E se ficar comigo é assim Tu pega quinta, só larga segunda-feira O gado que prova do meu capim Quando escuto meu aboio pula seca E se ficar comigo é assim Eu pego quinta e só larga segunda-feira Oh, meu coração é bandoneiro Oh, é assim mesmo um amor de vaqueiro Desculpa a ousadia no que eu vou falar Mas eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você que procurou Meu olho é vagabundo, foi quem te conquistou Desculpa a ousadia no que eu vou falar Mas eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você que procurou Meu olho é vagabundo, foi quem te conquistou O gato que provado meu capim Quando escuta meu aboio pula seca E se ficar comigo é assim Tu pega quinta e só larga segunda-feira O gato que provado meu capim Quando escuta meu aboio pula seca E se ficar comigo é assim Eu pego quinta e só larga segunda-feira Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Música Música E veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Beba sua fabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria aí com braço Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama O outro pensou que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado, amado, dobrado E não é você Nunca mais vai ser Música Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama O outro pensou que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado, amado, dobrado E não é você Nunca mais vai ser Beijando na boca, na cama O outro pensou que não é você Nunca mais vai ser Nunca mais vai ser O corpo suado, amado, dobrado E não é você Nunca mais vai ser Música Música O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo vem na tua cara Ah, 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 ah Dizer te amo vem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara A cada letra que nós canetou Até o professor da lei achava fora Com a pareça bem vagilizada Era nós de quebrada neste sol das seis A minha mãe tava desempregada Com a agenda lotada pra criar nós três Dos olhos caía uma chuva em pleno verão Em casa faltava pé água e chovia o som Maioco temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maioco temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Maioco temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maioco temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão É impossível tentar esquecer Aquelas treta o cheiro da merenda da escola A cada letra que nós canetou Até o professor dali achava foda Uma aparência bem fragilizada Era nós de quebrada nesse sol das seis A minha mãe tava desempregada Com agenda lotada pra criar nós três Dos olhos caía uma chuva em pleno verão Em casa faltava pé, água e chovia um som Paioco temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Paioco temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Paioco temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Paioco temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Um vendaval de sonho e realização Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem forte e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você tanto quis Eu te amo, mas sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Sabe, ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Fular pra torre onde você sonhou noivar Faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas vai sabendo que isso tudo seria melhor comigo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem forte e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você tanto quis Eu te amo, mas sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Sabe, ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo E tomara que ele te leve pra viajar Olá pra torre onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas vai sabendo que isso tudo seria melhor comigo Faz tanto tempo O seu número nem sei se ainda tenho, mas lembro Ah, mas silêncio A cada chance que você dá pra alguém é mais Mas eu tô perdendo, o tempo tá correndo Não sei por quanto tempo eu vou ficar só vendo Vou arrisgar Arrisgar o não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex? E quando fala ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex E nunca passa uma vez E nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex? E quando fala ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex E nunca passa uma vez E nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex? E faz tanto tempo O seu número nem sei se ainda tenho, mas lembro Ah, mas silêncio Ah, mas silêncio A cada chance que você dá pra alguém é mais Mas eu tô perdendo, o tempo tá correndo Não sei por quanto tempo eu vou ficar só vendo Vou arriscar Arrisgar o não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex? E quando fala ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex E nunca passa uma vez E nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex? E quando fala ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex E nunca passa uma vez E nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex? Estilo de playboy com um cordão de ouro Um cinto de velão e uma botina de couro Boqueiro diferente não usa o chapéu O braço tatuado no cabelo usa gel País fora de prata com a valuta selado A fazenda lotada não dá pra contar o gado A conta recheada tem mais de homem não Mudei o meu estilo pra vaqueira ou tentação Vaqueira ou tentação Na fazenda de cavalo e na cidade de carrão Vaqueira ou tentação Na fazenda de cavalo e na cidade de carrão Estilo de playboy com um cordão de ouro Um cinto fivelão e uma botina de couro Vaqueiro diferente, não usa o chapéu O braço tatuado, no cabelo usa gel A esfora de prata, cavalo tá selado A fazenda lotada, não dá pra contar o gado A conta encheada, tem mais de um milhão Eu dei o meu estilo pra vaqueiro dentação Vaqueiro dentação, vaqueiro dentação Na fazenda de cavalo e na cidade de Cão Vaqueiro dentação, vaqueiro dentação Na fazenda de cavalo e na cidade de Cão Vaqueiro dentação, vaqueiro dentação Na fazenda de cavalo e na cidade de Cão Vaqueiro dentação, vaqueiro dentação Na fazenda de cavalo e na cidade de Cão Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti